Olá senhoras e senhores, começando mais um encontro com Maurício Meirelles, dessa vez com ele, o Sol. Cara, sabia que quando eu comecei, quando o Sol deu tão certo, eu fiquei pensando, bicho, será que os caras nunca vão saber meu nome? É de verdade. Eu sou webbullying. Eu sou webbullying. Eu já fui o CQC, aumentei o nome. Falei CQC, falei webbullying. Agora é seu filha da... Vitor Clay tá aqui comigo, um dos maiores, cara, nomes da música atualmente. Eu acho que os caras fudidos, parceirão, a gente já fez vários programas juntos. Já ficamos com um cara ao mesmo tempo numa balada, o anão saiu correndo, uma puta história. E aí eu fiz webbullying com o Rick Bonadio. E aí eu queria que você falasse como é que foi essa sensação. Cara, eu lembro que eu tava acho que em Cuiabá, velho. Eu recente ia sair do palco e eu tava no hotel de boa aqui, com meu celular ali, vendo os vídeos e tudo. Cara, de repente, Rick Bonadio vem no WhatsApp. E aí, Rick? Notificaçãozinha. É, notificaçãozinha. Aí eu comecei a trocar ideia. Eu sempre troco ideia com ele. A gente se conversa pra caramba, né, velho? O bicho é meu paizão, assim. Só que aí eu vi que tava alguma coisa estranha. Falei, o que que aconteceu? Tô no hotel. Tá com puta, né? Só que mesmo o cara começou a me xingar, velho. Eu lembro que começou a me xingar. Eu tava bravo, tipo assim. Falei assim, mano, eu sei que você tá usando drogas. Isso. Eu quis pagar de empresário... Empresário Cusão. Não quero você com puta, maluco. Maconha e puta agora. Que porra é essa? Eu tenho certeza que nesse momento que você leu isso, você fez assim, caramba, mano. Você tá fazendo várias músicas de sucesso agora. Você tem Moreninha. Moreninha, Moreninha. Morena foi quando você lançou até... Eu lembro que você lançou lá no meu programa, na Jovem Pan. Sim, sim, sim. Foi a primeira vez que você tocou. Sim, exatamente. Você tá com uma outra agora. Adrenalizou. Que adrenalizou. E aí eu pergunto, adrenalizou, passou o sol? Não. Sol é o sol? Sol é o sol. Não, a Morena foi assim, foi ali perto, sim. Porque tem a ver, né? Porque o sol tá no sol, ele é Morena. O sol transforma a Morena tudo. As piadinhas, o sol que transforma a Morena é clássica. E a outra é, quando é que vai fazer a música pra Lua? Quando é que você vai fazer a música pra Lua? Eu já fiz. Sério, né? Sério, sério. De tanto encher o saco? Cara, exatamente. De tantos que já me pediram, eu fiz a tal canção pra Lua. Como é que é? Ô, Lua, sai daqui. Tem um refrão que era, deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Peraí, peraí, pega a porra do violão. Bom, toca aí, caralho. Deixa eu querer voar, enfrentar meus problemas. Eu mirei na Lua e acabei acertando as estrelas. E assim vai, daí. Vem cá, Vitor, assim, a gente fez uma leve brincadeira com você. Eu queria saber o seguinte. Qual a versão de sol que você mais gosta? O sol Dub Dog Remix? O sol Apolo 55 Remix? O sol Vini Double MZK? O sol acústico? Ou o sol Discovery Hawk Remix? Eu gosto do sol acústico. Que tem muita versão dessa porra, meu Deus. É muito, cara. É muito que tem mais versão do mundo. Eu juro que eu acabei de ler no Twitter, velho. Esses dias eu vi, alguém repostou um tweet antigo. Quando eu fui tocar no Lola ali, o cara falou, saiu o setlist do Vitor Klee. O sol, o sol original. O sol Remix. O sol Fit Gustavo Lima. O sol não sei o quê. Ô Lua. O sol Fit Lua. O sol Fit Lua. O sol Moreninha. Você acertou muito, velho. Mas é que tá mal, assim, a gente vive correndo atrás de uma música que nem essa. Então antes do sol, eu fiz, sei lá, umas 35 músicas. Eu imagino que sejam até melhores. Eu imagino que você até ama mais, ou não? É, não, na verdade eu acho que o sol foi um encontro mesmo, assim, o alinhamento dos planetas, sabe? Onde eu consegui pegar aquele riff do violão, pá, nananana, e botar a letra com uma coisa que tá sempre presente na nossa vida, que é o sol. Não, e tem a ver com os tempos de hoje. Marque aquele seu amigo que já viu um sol. Todo mundo já viu uma arca e bomba. É, exato. Posso dar a próxima música pra você? Qual? A água. A água? Porque é bomba também, todo mundo bebe. Marque aquele seu amigo que já bebeu água. Será que a gente consegue fazer uma música com a água? O cara tá com sede. Não, o cara tá com sede. Aí ele lembrou da música. Água. Vai matar a minha sede. Matou a água. Caralho, maluco. Vou ficar milionário nessa porra. Vamos falar agora de valores e de dinheiro. O quanto você tá ganhando com a indústria de ar-condicionado? Tipo, antes eu cria a música, veio a empresa de ar-condicionado e falou, meu, escreve essa música. Escreve uma música aí. A gente vai fazer ela dar certo. Sim. E a gente precisa aumentar a venda dos nossos ar-condicionados. Então essa música vai ser um grande sucesso, porque a gente vai ganhar muita grana e a gente dá uma porcentagem pra isso. Você ganhou dinheiro com isso? Com ar-condicionado? É, ventiladores e afins. Posso falar pra outro senhor, não? Caralho. Vitor, cara, eu de verdade, eu sempre quero te oferecer mais coisa, velho. Porque eu acho que você sempre é um cara muito legal. De verdade, eu acho que você é do caralho. Cara, tu é meu amigo, cara. Porra, esse cara é do caralho. Esse cara é foda. Toca o sol. Eu acho que a gente podia fazer assim, ó, já. Porque como eu sou muito grato ao sol, a gente podia cantar o sol e a música que veio depois que foi morena. Eu faço um mashup de morena que eu adrenalizou com o sol. Faz o sol morena a pessoa e depois ela adrenaliza. E quando você vê, tudo fica bem mais tranquilo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou, quem foi, vai. Caralho, o cara já meteu morena. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar. Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar. Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Adrenalizou o meu coração. Menina bonita quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração. Menina bonita quando eu toquei na tua mão. E agora já faz a nova, a nova. Já queria a nova. Agora, nova, nova, nova. Deixa eu querer voar. Enfrentar meus problemas. Eu mirei na lua. E acabei acertando as estrelas. Agora a próxima, a reforma da Previdência. Que seja amor pra todo sempre. A gente tem que lutar pra ter amor pra todo sempre. Agora em francês. Je não sei, parla francês. Pogba. Pogba. Montanha russa para a queda, salto na atmosfera. Eu não tô entendendo, querido. Só assim pra te sentir chegar, o último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Tá bom. Pera, agora eu vou fazer uma... Quero saber a tua interpretação sobre isso. Bom, no fundo você tá querendo dizer que são coisas que te adrenalizam. Olha lá. Certo. Exato. Mas eu vejo a mensagem subliminar. O quê? Essa pessoa te dá medo. Como assim, cara? Você tá falando que a mulher, em pleno mundo de hoje, onde a mulher, no caso... Você sabe, 85% das mulheres são vítimas de violência doméstica. Elas estão sendo tratadas como uma montanha russa, um paraquedas ou um salto na atmosfera. Ou seja, elas te causam medo. E você tem que evitar, porque tem muita gente que não gosta de salto de paraquedas. Quer dizer, eu também não posso gostar de uma mulher. Então você tá querendo ao mesmo tempo dizer que o machismo está imperando e mensagem subliminar. Ou muito pelo contrato. Você como gay que sabemos. Queria que você cantasse o refrão. Então, tudo bem, a gente tá se referindo à adrenalina, mas já que tu foi pro lado das mulheres... Não, foi pro lado que o Brasil tá comentando. Elas são tão importantes na nossa vida, que elas causam esses sentimentos tão bons. E eu gosto desses sentimentos, de estar na montanha russa, de estar pulando de paraquedas. E quem não gosta, Vitor? E quem não gosta? Com certeza aí, eu queria até que o pessoal escrevesse aí o pessoal, que é a montanha-russa fóbica. Tem muita gente, mais de 36% da população, a gente viu um fato aqui, uma estratégia até, a gente tava atrás. Muita gente é contra a montanha-russa. Quer dizer, nem toda montanha é russa. Também deixando claro, tanto o humor quanto a música acabam ofendendo. Tá, vamos levantar o YouTube, vamos embora daqui então. Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, eu e Vitor, a gente tá criando um novo trabalho. O Rick já tá por trás disso. Que é um trabalho que não ofenda, porque a gente percebe aqui nas letras desse cantor que tem ofensas. Às vezes as minhas piadas têm ofensas, então a gente vai fazer agora um humor, ao mesmo tempo misturado com música, que seja só instrumental. E como é que vai ser isso? A gente vai descobrir. Vitor Clay e Maurício Meirelles, vamos lá? Posso falar, já deu merda. Você usou o ré. E ré pode ser a associação homofobia, não dá, velho. Eu não tinha usado o ré, cara. Você usou, você deu o ré. Usa só sol, caralho. Sol, vê se não me esquece. É, para, para, para. Só tem essa música aí mesmo, cara? Porra, eu... Só tem o sol... É, para, para. É, para, para. É, para, para. É, para, para.